BABY BABY Posso contar quantas vezes Do meu lado tu esteve Quantas vezes, quantos meses O pente tá cheio E o coração vazio Vazio, vazio Pelas ruas do rio Na guerra eu sou frio Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar Senta e assiste a minha aula Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar Senta e assiste a minha aula Quase morro pra minha mente Fumaça ameniza Só isso tá adiantando ultimamente Sempre sem bala contada no pente Mantém o meu hit Tá coroando os a frente Mas o tempo passa rápido E eu só te deixo velho Eu sei Será que o TZ é mágico? Como faz isso acontecer Vários que não desacreditou Mesmo assim foi preciso eles ver E mano eu vomito ouro Tá coro só lança e não mete lábrio O tesouro Vem minha família sorrindo Minha tropa tá reinando Se acostuma A luz da lua Nós lucro e fuma Eu tô multiplicando uma por uma Fazendo a nota Jogando tudo Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar Senta e assiste a minha aula Vários que vem pra cercar Pra me iluminar Eu tento roubar minha alma Todos ao redor Mas eu não vejo nada Aprende a jogar Senta e assiste a minha aula Uhu Uhuuu Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti